Mulher, 3.100 diamante, 3.000, vala minha nossa senhora, 600 ao presente, Vick OnlyFans, eita peste, de nada, manda salve pra Baixada Santista, um salvezão pra Baixada Santista e um salve especial pra Vick OnlyFans, um salve não, um beijo. É brincadeira, né, a mina me mandou um token, brother, e ainda fala de nada, ela falou de nada, como se ela tivesse me dado uma Lamborghini, ela me deu a Lamborghini do Cerol, pera, pera, caralho, recarregaram 1.500 diamantes, será que foi a Vick OnlyFans que recarregou, porque ela falou de nada, não pode ter sido pelo token, né, pô, quem pega um grão de areia na rua, dá pra outra pessoa e fala de nada, Certeza que ela recarregou diamante pra mim, obrigado, Vick, agora eu me sinto até confortável de gastar, sabe por quê? Porque a Vick é da guilda, ó, cadê ela? Tenho certeza que ela é da guilda, mano. Vick, 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 aqui ó, Vick OnlyFans, se a minha conta for banida, você também vai ser banida, meu anjo, você vai embora, rua, vai pra rua, então eu vou gastar tudinho, deixa eu pegar esse boneco aqui, cadê? Ahn, festival gemado, vambora, garantido gemado, ó, 299 diamante, eu vou pegar a caixa do coelho, quer apostar o quê? Oh, óbvio, nossa Garena, nada surpresa, né, nenhuma novidade, cara, eu fico pelado na live se eu pegar essa roupa, eu fico pelado, se eu pegar essa roupa aqui, é impossível, A Garena, ela deixa configurado pra roupa ser a última a vir em chat, isso não é novidade pra ninguém, todo mundo já sabe, eu vou tentar e vai vir a calça. Uh, nossa, agora será que eu vou ganhar a roupa? Toma. Mano, gastei muito diamante, velho, mas pelo menos consegui o conjunto blogueirinha de brechó. Deixa eu ver como tá a enquete, tá 50-50, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a enquete, vou jogar um pouco com o boneco feminino, tá, aproveitar a roupa que eu ganhei, aqui ó, de Kelly, e com a Kelly, eu vou deixar ativo também o Alok, tá, pra correr rapidão e fazer a boa no CS, né, porque ninguém merece um boneco lento. Agora vem aqui outros pacotes, cadê? Aqui ó, aí ó, não tinha chat, falei pra vocês, e essa roupa é maneira, mano, olha só, que short diferente, diferenciadão, mané. Pô, curti demais, papo reto. Essa roupa aqui tá bem feita, coisa linda, deixa eu botar uma maquiagem mais agradável. Botar, sei lá, mano, uma máscara, uma mascarazinha sutil, nada, assim, um sutiã na cara, maneiro, maneiro, caramba, titia, que maneiro. Um tapa-olho. Por que mulher não tem máscara bonita, velho? Por que que não tem aqui a máscara da marionete, tá ligado? Não tem aquela de triângulo assim? Pô, com todo respeito, as máscaras do boneco feminino é muito feio, velho, olha isso. Tapa-olho, meu irmão, a mulher vira um pirata. Opa aí, vai lá minha, que isso, mano, o cara me mandando um convite com o pepino no nome. Ah, esse é top, ó, essa daqui é top, gostei. Gostei dessa, hein, chat, tem a do Huok, o rosa, essa daqui é top, mano, lembra a Milena do Mortal Kombat. Eterna crush, né, a Milena, só quem já jogou sabe. Oh, moça bonita, meu sonho era namorar a Milena, a Milena e a Kitana. A gente podia ser três, Trisal, por mim tava tudo bem, eu, Freitones, Milena e Kitana. Ai, meu sonho. Ah, a gente tinha muitas fantasias quando eu era novo, chat. Mortal Kombat é muito bom. Eu acho que eu trocaria só esse boné, viu? Colocava, sei lá, um cabelinho mais insta-player, tá ligado? Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Ou eu deixo esse cabelo, eu vou deixar essa roupa, né? Deixa o conjunto completo, vamos fazer juizar o conjunto blogueirinha. Aqui, ó, a rapaziada tá fazendo a boa, Freitones já tá com quase dois mil diamantes. Rapaziada, não para não, hein, recarrega muito. Recarrega muito, família, pra cima. Pra cima sempre, chat, tamo junto, cês são fera aí, ó. Tá vendo, Garena? Tá vendo, Garena? O meu chat em um minuto me deu o que você me dá em um mês. Garena, salafrária. Garena, desgraçada! Vambora. Boa. Ah, roupinha bonita, mané, gostei. Não gostei, asmei. Let's go, rapaziada, bater 14 casão de like, hein, chat? Escolha Royale? Escolha Royale não atualizou ainda não, chat. É o mesmo, eu já tenho, já. Diamante Royale, né? Bora, rapaziada, ruchadão, hein? Gostei desse time aqui, ó. Time sagaz, ruchador. Já derrubei, já ofusca. Ô, esse turzinho telador, cara. Seu boteco, não cansa de apanhar? Morri, viado. O cara vai me derrubar e salvar a minha... Não, deixa, não, deixa, não, deixa, time. Time, aqui, ó. Finaliza aqui, porra. Cadê? Quem é que tá? Vai lá, Augusta. Minha kill tá no chão ainda. Minha kill tá no chão ainda. Galera, lá na direita, pessoal. Lá na direita, o turzinho derrubado lá. Vai salvar o turzinho. Vai, Monteiro. Viado, vamos salvar o turzinho, mano. Mano. O cara não quis salvar, não, povo. Ah, o turzinho já morreu, pô. Chupa, Brasil. Chupa, mundo. Como assim, conjunto royale? O conjunto royale é a skin do homem? Eu vou dar uma olhada no escolha royale, chat. Quando eu acabar aqui. Me lembra no final desse jogo. Eu não tinha visto o que atualizou, não. Pra mim, era o mesmo, povo. Coisa boa, gente. Já pega também, ó. Aproveitar que o chat tá fazendo a boa. O novo conjunto masculino azul. Eu vou dar uma olhada. Pode deixar. Demorou, demorou. Acabando aqui, eu tô partindo pra lá, povo. O cara tá bugando o Pericles, hein. Melhor eu ir. Tô sem gelo. Esses caras jogam igual uns ratinhos, mano. Opa. Opa, morreu, morreu, morreu. É só enterrar. Tá fazendo hora extra na terra. O cara quase me mata ainda. Opa. Ah, eu achei que ele tava off, velho. Quem é esse marginal? É o Bololô. Eu vi ele parado na base. Eu falei, ele tá off. Eu até falei, opa. Vou pegar uma kill. Que merda. Peguei foi um tapa na cara aí. Toma, Fritiones. Bora, time. Representa, hein. Tô fazendo uma kill por round, velho. Não tá legal esse KD aqui, meu. Tá dentro da casa, né? Na direita. Mas meu time não tá ouvindo, não, velho. Ou eu que tô escutando demais. Eu escutei alguém na casa lá, na base deles. Jogar de boneco feminino é muito mais leve. Eu gosto. Eu também acho que o boneco fica mais rápido, né? Mais ágil. Todo mundo tem essa impressão, na verdade. Quero ver, hein, Monteiro. Faz o que tu sabe fazer com essa M10, cachorro. Matou o cara com gelo. O cara foi pular pra cima do Monteiro. Ele botou um gelo. O cara bateu a cabeça e morreu. Vocês viram isso? É a primeira vez que eu vejo alguém morrer pra gelo. Gelo em pé ainda. Se fosse agachado, pelo menos. Rapaziada, aqui é tudo telador. Ó, Monteiro é telador. O Gusto e o Matheus eu tenho quase certeza que é telador. O Lucas é telador. Eu tenho até ele na lista. O Fusca de Igua é telador. Caiu comigo ontem várias vezes também. Moleque, isso daqui tá parecendo uma sala personalizada. Mas tá bom. Já que eles querem apanhar pra lenda, quem sou eu pra negar, né? Ah, morri. Não vi que tinha cara na esquerda, mano. Boa, Matheus. Tem outro, tem outro. É o Lucas. O Lucas é boteco. O cara do Lucas me finalizando, mano. O cara tá com fome de kill, brother. Caraca, o cara nunca me matou na vida. Vocês viram ele finalizando pra morrer? A última coisa... A última atitude da vida dele foi atirar no meu boneco. Você é louco, Luquinha? Que miséria é essa? Vai postar lá no Instagram. Matei o Freitones. Miserável. Sobrou só o Augusta. Eu dei mole. Eu não vi que tinha cara na esquerda. Eu ia flanquear pela direita... É, no meio. E pegar os caras na direita ali. Rapaz, jogou muito ainda, bicho. Jogou o fino do grosso. Perdi minha ump. O round passa e eu fico mais duro. É porque eu não matei ninguém no passado, né? Na partidinha. Pô, se eu não mata um boneco, você fica duro, cara. Só dá pra comprar uma ump. Falar pra vocês, o meu desempenho, ele abaixou no CS. Ontem na ranqueada a gente quebrou. No CS também foi meio meme, assim, ó. Matando pouco, tá ligado? Perdendo algumas partidas. Pô, tem live que eu só amasso, velho. Todo dia eu sou MVP no CS e agora... Calma aí que eu vou mudar isso agora. Vou jogar focado aqui, ó. Já derrudei um. Dei dois capas aí, tá um tiro. Esse marginal de mato aqui, velho. Ih, Lucas. E esse gelo aí? Cuidado, eu vou morrer, mano. Cadê o outro? Número três. Boa. Boa chat, amassamos, hein? Falei pra vocês que eu ia jogar sério, hein? Ah, Isaac te soca. Tá socando nada, meu irmão? Ô, Isaac, toca fofo, boteco. Aqui é o Freitione, né? Você esqueceu desse detalhe. Fala dele, povo. Obrigado pelo membro, Mayana. Seja bem-vinda. Link pra virar membro tá na descrição, hein, turminha. Vambora. Deixa o likezão aí, ó. Bater 15k de like, chat. Voltei, galera. Perdão pela gameplay de baixo nível. Agora o Paitão. Eu tô jogando muito desligado. Entendeu? Tem que focar mais, Freitione. Focar mais. Igual o Lucas Neto. Foca. Muita foca. Que merda é essa, irmão? Ih, ah, daqui eu fui enquadrado, viu? Me pegaram de lado, de frente, de costa. Olha lá, minha Nossa Senhora. Olha o Augusto. Mateus. Moleque, Mateus tá parecendo um arco-íris. Brilhando mais que uma estrela. Sobrou só os dois. Dois V3, time. Confio em vocês, mano. Caramba, né? Morri, velho. Morrer no CS é triste, né? Eita, os caras jogando empenhado. Eles querem ganhar, viu, chat? Tá os três juntinho, mano. Imagina como tá a calda desse time. Esquerda. Gostei, é mobile. Gelinho, pô. Que cante, plau. Boa, Mateus. Movimentou, pulou, botou. Movimentou. O cara botou fogueirinha. Mateus foi, puxou a MP5, finalizou. Jogou muito. Fogueirinha fazendo a função. O cara puxou a M1014. Mateus pegou distância. Tomou-lhe uma porrada no peito. E o peito tá doendo. Toma. É o Isaac. Te soca no tórax. Melhor mira do cenário de M1014 é dele. Fala, minha Nossa Senhora. Salve, Christian. Ah, agora eu tenho dinheiro, hein, povo. Se antes eu não tinha condição, agora eu tô rico, rapaz. Vou dar o ruxadão do arranca-ponto. Essa daqui eu não perco. Eu sou muito profissional nesse mapa. Eu tenho uma estratégia de ruxa elaborada em minha cabeça. Vambora, turminha. Vem, olha o jeito que o boneco feminino corre, mano. Eu não sei se é impressão, mas eu tô parecendo uma McLaren. Já bota um, pino, troca rápido, ó. Eu vou pular botando. Ah, tem ninguém, velho. Cambada de botão. Oxi, oxi, oxi. Desci. É, Lucas. Tô te vendo. Boteco, velho. Tá telando, né, telador? Vambora. Tem cara na base, irmão. Na base, brother. Vocês viram minha mina grudando lá atrás? Isso daqui é sobrenatural, tá? Time, ajuda, time. Ruxa nele, então. Come ele, engole. É o turzinho, é o turzinho. Boa. Nice, meu time. Coisa linda. Boa. Deixa eu ver o Escolha Royale que vocês estavam falando. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu publico muitos. Vídeos. Todos os dias aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024. Conto com a sua ajuda.